Talila sempre esteve aqui Amor, agora espere o segundo Mente e enganou Teu lado vagabundo Calma aleijada e não tem como consertar Aê garçom, trago outra dose e vou chapar Eu vou afogar essa bandida na bebida E fazer videochamada de eu pegar na tua amiga 2014 dia 7 de abril Você chegou na minha frente e sorriu Com aquele jeito e a vontade subiu De querer voltar no tempo e te mandar pra puta que pariu Mina levada com sorriso indecente Mas era essa mina que virou meu entorpecente Cabelo preto, tá difícil de esquecer Porque a gente se dava bem na cama e no rolê Mente tá aflita e o coração tá quase louco Mas tô com saudade desse teu corpo gostoso Te dei amor, você me deu desilusão Te dei amor, você me trouxe a traição Não quero ficar de fato olhando os teus retratos Há uma voz dentro de mim que insisti em me chamar de fraco Odeia admitir, mas quem errou foi eu Mostrei meu ponto fraco, essa da Lila me venceu Eu podia comprar uma Hilux e botar uma 5 mulher Pra ocupar o teu lugar Mas não ia adiantar, você me derrubou na lona O meu tanque tá vazio, você não tá no meu carona Vem cá garçom e me fala como é que faz Pra arrancar essa dor que acaba com a minha paz Eu quero é que se exploda esse coração sem sorte Se for pra viver chorando, hoje eu morro de overdose Talila sempre esteve aqui Amor, agora espere um segundo Mente engano, teu lado vagabundo Agora eu fico aqui pensando na minha mente Se eu podia ter feito algo pra ser diferente Sei lá, talvez eu tenha sido muito bondoso Ou talvez foi falta de sair na rua e meter o louco Nas dona, sem roupa E o beijo, na boca E ela gritando na minha cama, feito louca Então acende esse narguilha e coloca a essência Que eu quero sentir tua boca com gosto de menta Mas eu não fiz, fiquei em casa quieto, calado Na esperança que você respondesse os meus recados Mas você virou um filme e fez tudo virar drama Enquanto eu te ligava, você tava com outro na cama Então aumento grave que hoje eu vou chapar Me chama de Android que hoje vim pra travar Tu vai se arrepender, não adianta eu voltar aqui mais E eu vou pegar tua amiga aqui no banco de trás A vida segue mostrando que esse amor tava perdido Talila foi, mas deixou o peito ferido Um coração que busca cura na overdose Então garçom, por favor, mais uma dose Talila sempre esteve aqui Amor, agora espere o segundo Mente enganou Teu lado vagabundo Talila sempre esteve aqui Amor, agora espere o segundo Amor, bem te enganou Teu lado vagabundo